Um homem de 32 anos foi morto a facadas dentro de um bar na Vila Paulista Popular em Campos do Jordão. O crime aconteceu ontem à noite. O assassino fugiu a pé e continua foragido. Em Caraguatatuba, um homem de 35 anos foi assassinado no bairro Poiares. Ele estava em frente a uma padaria quando duas pessoas passaram de moto e atiraram. Cinco disparos atingiram a vítima. A polícia investiga o crime. 20 pássaros silvestres foram apreendidos em São José dos Campos pela polícia ambiental. As aves não apresentavam sinais de maus tratos. O proprietário foi multado em 10 mil reais e ainda vai responder por crime ambiental. Os pássaros foram levados para o Centro de Estudos da Univap. E a terça-feira ainda segue quente em toda a região. Confira os detalhes da previsão no mapa. Agora à tarde, o sol garante a rápida elevação das temperaturas no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. A umidade relativa do ar cai bastante. A noite ainda vai ser agradável por conta dos ventos que sopram do quadrante norte. Hoje, as máximas chegam aos 27 graus em Jacareí e Paraibuna, 28 em São Luís do Paraitinga, 29 em São Bento do Sapucaí, em Guaratinguetá, faz 34 graus. Os hotéis de Aparecida já vivem a expectativa do dia da padroeira, mas ainda é possível fazer reservas para o 12 de outubro. Um fato raro para o principal feriado do ano, né? A explicação está nas chuvas em Santa Catarina. Por causa das enchentes, várias romarias cancelaram a viagem. Ruas desertas, passarela quase sem ninguém. Foi essa calmaria que atraiu o grupo de Romeiros de Marília, no interior de São Paulo. Dona Maria frequenta a Aparecida desde a infância, mas no dia 12 de outubro, nem pensar. Todas as minhas viagens são fora de temporada. Porque eu não gosto de prender fila, eu não gosto de empurra e empurra. E ela tem mesmo razão. Na baixa temporada, sobra espaço dentro e fora da basílica. Mas no dia da padroeira, o maior santuário mariano do mundo fica pequeno para quase 200 mil devotos. É a melhor data do ano para a rede hoteleira. Encontrar vaga nos 170 hotéis e pousadas da cidade é praticamente impossível. Neste, os 75 apartamentos já estão reservados desde outubro do ano passado. As pessoas que vêm, que se hospedam comigo, já por precaução deixam reservados para o ano seguinte para não correr o risco de ficar sem um leito, sem uma vaga no hotel, para que elas possam vir cumprir com suas promessas. Tem uma fila de espera grande, caso haja alguma desistência, que eu possa encaixar essas pessoas. Mas é muito difícil. Mas este ano, um fato atípico chama a atenção. A cidade ainda não está totalmente lotada. Dos 32 mil leitos existentes na rede hoteleira, pelo menos 20% continuam disponíveis. Um reflexo das chuvas que atingem a região sul do país. Neste hotel, 90% das reservas são de Romarias de Santa Catarina. Para o próximo fim de semana, já houve dois cancelamentos. O risco maior é desabamento, aquelas coisas que estão acontecendo lá, é dele estar cancelando para 12 de outubro. O nosso hotel está 100% lotado para o dia 12, mas eu creio que até lá na cidade pode estar havendo bastante cancelamento. O sindicato que representa o setor confirma a interferência das enchentes nas reservas. Mas para o presidente, as listas de espera vão garantir o movimento, inclusive nas cidades vizinhas. Nós sempre colocamos pessoas, como já tem sido colocado já há uns 20 dias, em Guaratinguetá, em Cunha, em Pindamonhangaba, até em Lorena. Porque acontece dessa expansão. A Aparecida tem 32 mil leitos, mas não é suficiente para o número de turistas que frequentam a cidade. Então as cidades vizinhas, mais próximas, acabam colaborando, participando desses momentos de festiva de Aparecida com hospedagem. No próximo bloco do Banho de Cidade, veja a história da farmácia popular de Baranau, a mais antiga do Brasil, mas que pode fechar as portas por falta de investimentos. A gente volta num instante só, agora a 1 hora e 4 minutos. A gente volta num instante só, agora a 1 hora e 5 minutos.